O Estádio Centenário, aqui em Montevidéu, vai ter, para as finais únicas Sul-Americana e Libertadores 2021, um gramado totalmente novo, remodelado, feito desde o zero. O que a Comebol está entregando é uma base nova, nós arrancamos todo o campo existente, que era um campo muito antigo, refizemos totalmente a base, nivelamento a laser, uma grama apta para futebol profissional, uma grama híbrida, perfeita para futebol profissional, e um sistema de irrigação totalmente moderno, com comando individual de válvulas, que permite muito que a gente possa molhar só dentro das quatro linhas, que a gente consiga fazer uma irrigação bastante flexível para, durante a partida, treinamentos. Então, esse é um projeto muito completo, é o maior projeto de gramados que nós já tivemos numa final única, que envolveu todas essas etapas e que começou em julho, quando nós começamos a arrancar o campo, tivemos que fazer importação da grama, diversos caminhões, então um projeto bastante intenso, que fica de legado, um legado maravilhoso, para o Uruguai e para o Estádio Centenário. O gramado que existia no Estádio Centenário era um gramado antigo, já com uma mistura de diversas espécies de grama, e não era o mais adequado para a prática do futebol profissional de alto nível. Então, nós optamos por essa troca, e hoje está sendo entregue um gramado híbrido, que é a mesma grama que existe na maioria dos bons estádios da América do Sul, com excelentes condições de jogo. Nós estamos fazendo esse serviço para a Comebol, desde as primeiras finais únicas de 2019, quando nós fizemos trabalhos de manutenção no Paraguai e em Lima, preparando os estádios, depois em 2020, 2021, em Córdoba e no Rio de Janeiro, e agora com as finais únicas concentradas no mesmo estádio, aqui em Montevideo. Então, a Comebol sempre tenta deixar esse legado, seja na melhoria do campo, na remodelação total, como é o caso dessa vez, e também na capacitação das equipes, compra de equipamentos, diversas coisas foram melhoradas para que a gente tenha o melhor espetáculo na Sul-Americana e na Libertadores. A Comebol sempre tenta deixar esse legado para que a gente tenha o melhor espetáculo na Sul-Americana e na Sul-Americana e na Sul-Americana e na Sul-Americana e na Sul-Americana. A Comebol sempre tenta deixar esse legado para que a gente tenha o melhor espetáculo na Sul-Americana e na Sul-Americana.